A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia assinou o documento para a formação de um grupo de trabalho com o objetivo de estimular o desenvolvimento do setor de mineração da Bahia em parceria com a China. O grupo reúne três representantes do Brasil e três da China, sendo presidido pelo presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a CBPM, Henrique Carbalhau. E é com ele que a gente conversa agora, Henrique Carbalhau, nosso convidado no ICA Bahia. Um prazer recebê-lo. Bem-vindo. Bom dia, Henrique. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, meu querido amigo Ernesto Marques. Bom dia também a Levi Vasconcelos, que é presença marcante aqui nesse programa. E bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. O que se busca com a formação desse novo grupo é a prospecção de novos negócios, não é isso? Na área da mineração. Bom, já tem um cenário pré-definido? Que potencial é esse que a gente tem para ser explorado, Henrique? Bom, primeiro é importante que todos saibam, a Bahia é o terceiro estado na produção mineral do Brasil. Perde para o Pará e Minas, não é isso? Exatamente. Minas é o primeiro, o Pará é o segundo. A diferença é muito grande, né? Em função, naturalmente, das minas que existem de ferro na região de Minas Gerais, Carajás, no Pará, etc. Mas a Bahia é o terceiro estado. Porém, apesar de nós sermos o terceiro estado, nós temos uma multiplicidade de minerais, fruto das pesquisas realizadas pela CBPM ao longo de 50 anos. A CBPM é uma empresa de 50 anos. Esse ano fará 51. Ou seja, ao longo desses 50 anos foram boas ideias que foram sendo produzidas pelos geólogos, os engenhos de minas da empresa. Então, nós temos uma multiplicidade de minerais e temos os minerais da transição energética. O que coloca a Bahia numa condição privilegiada nesse instante do debate sobre a mineração. Porque não existe transição energética, não existe retirada de carbono da atmosfera sem mineração. Então, o primeiro ponto a ser analisado por todos é isso. Se o mundo necessita, nesse instante, de uma transição energética para a retirada de carbono da atmosfera, nós precisamos desenvolver a mineração. Naturalmente, respeitando o meio ambiente com as políticas ESG, nós precisamos construir as ODSs, que a ONU estabelece como parâmetros para a realização governamental de exploração da natureza. Então, respeitando isso, nós precisamos avançar e avançar na direção do desenvolvimento minerário, com vistas à transição energética, porque esta é uma grande oportunidade para o Estado da Bahia desenvolver a sua economia e permitir que essa riqueza possa ser distribuída pelo seu povo. E o que se busca nessa parceria com os chineses? O dinheiro da China? É o conhecimento deles? É uma sociedade? O que está se desenhando nessa parceria? Na verdade, Jefferson, é tudo isso e um pouco mais. Para você ter uma ideia, nós estamos assumindo agora o avanço na elaboração do projeto de um mineroduto vindo da região de Minas Gerais, passando por 12 cidades aqui da Bahia, chegando ao porto de Ilhéus, onde vai, a priori, ser escoado minério de ferro. Os investimentos que a China realizará aqui na Bahia por conta desse mineroduto são da ordem de 760 milhões de dólares. Então, nós estamos falando, não é de poucos recursos, nós estamos falando de grandes recursos que trarão, na verdade, desenvolvimento, trarão investimento, trarão riqueza para o Estado. Naturalmente, que esse projeto precisa garantir que não haja nenhum tipo de contaminação, porque, como é um mineroduto, ela vem com água, então essa água precisa ser tratada, ela pode, inclusive, ser reutilizada para o desenvolvimento da agricultura. Então, ou seja, só do ponto de vista imediato, nós estamos falando já de um investimento dessa ordem. Com o movimento que o governador Jerônimo Rodrigues fez pessoalmente, conseguindo trazer e resolver a questão da B&D, essa grande fábrica de automóveis, que são automóveis elétricos, que são automóveis, na realidade, que estão no momento, a coqueluche, todo mundo quer e necessita ter automóveis que não joguem na atmosfera carbono. Então, com a presença da B&D, que não é uma montadora, há uma diferença entre... A Ford é uma montadora, ou seja, as peças eram fabricadas em outros lugares, normalmente, inclusive, em outros países, chegavam aqui para serem montadas. A B&D é uma fábrica, inclusive, há um compromisso de que esta fábrica abrirá as oportunidades de desenvolvimento em pesquisa, ou seja, a promessa é que a Bahia se tornará um Vale do Silício, que é uma região nos Estados Unidos onde se produz tecnologia. Então, a presença desta fábrica nos dá uma nova oportunidade de nós prospectarmos esses minerais que são utilizados. Então, nós estamos falando de cobalto, estamos falando de lítio, estamos falando de grafita, estamos falando de terras raras. Então, ou seja, nós estamos falando desses minerais de cobre... Tudo isso que tem aqui na Bahia. Nós temos, nós temos em grande qualidade. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos uma região no noroeste do estado da Bahia que possui uma rocha completamente mineralizada com esses minerais da transição energética de 100 quilômetros. Então, nós temos condições. Agora, naturalmente, você precisa de tecnologia para poder... Nós estamos avançando ainda na pesquisa, está certo? Ontem, inclusive, eu assinei e homologuei uma licitação de 7 milhões de reais para os estudos aerogeofísicos e também nós avançamos em 22 milhões de investimentos em estudo de sondagem para a produção de estudo geoquímico. Dessa rocha lá na região nordeste? Dessa rocha na região nordeste. Então, nós estamos avançando mais nas pesquisas e nós, inclusive, a determinação do governador, porque a CBPM, ao longo desses 50 anos, era uma empresa que pesquisava, a partir dessa pesquisa, ela ofertava aquela área... Informação, né? Informação. Mas aí a gente oferta para a iniciativa privada, né? Quem vai explorar a iniciativa privada. Mas o governador entende que nós podemos mais, né? Só para dar um exemplo, a Atlantic Níquel é uma empresa que atua na produção de níquel, como o nome dela própria diz, na região de Itajibá. E esta empresa está sendo negociada hoje por um bilhão de dólares. Mas a CBPM, por exemplo, que pesquisou, que desenvolveu, que encontrou a área, não recebe nada em função de uma negociação desta monta. Se a gente fosse sócio, por exemplo, de 10%, vamos brincar, 10%, eu estou dizendo de que a CBPM receberia numa negociação dessas 100 milhões de dólares, ou seja, daria meio bilhão de reais. E é o tipo do negócio que vai começar a ser praticado agora? Isso, é isso que eu queria dizer. Agora a CBPM não mais vai estar produzindo essa riqueza e ofertando. Até porque o governador quer e deixa bem claro, Carvalhal, os minérios da Bahia não podem sair da Bahia apenas como commodities. Pronto, aí os minérios da Bahia não podem sair da Bahia como, meu querido presidente da CBPM. Quando é que a gente vai ter um modal ferroviário? Porque a produção mineral pede um modal de alta capacidade. Aí vamos entrar, já já a gente fala dessa questão da logística. Mas, por exemplo, nós estamos falando de que uma determinação do governador de que nós temos que trabalhar para tratar indústria para a Bahia para processar esses minerais aqui. Acabei de pontuar a B&D que, no caso, vai produzir aqui na Bahia as baterias, vai produzir as ligas, etc. Mas nós estamos concluindo um processo licitatório de uma área de sílica que se encontra na região de Belmonte. Então nós vamos ter uma mina de sílica em Belmonte. A tradição qual que é, Ernesto? É pegar essa sílica, lavar e mandar para fora como commodity. Então não, nós abrimos uma licitação para que seja instalada uma fábrica para processar essa sílica. Então nós acreditamos que já daqui a um ano e meio, mais ou menos, nós podemos ter uma fábrica produzindo com alta tecnologia na Bahia esta sílica que vai ser extraída. Qual cidade da Bahia onde vai estar essa fábrica, isso está sendo negociado. Mas nós sinalizamos já para você e para todos os seus ouvintes de que a nossa intenção exatamente está atraindo indústria para processar. Em Jacobina, por exemplo, quando eu cheguei, já estava sendo processada uma licitação para uma mina de calcário. Então eu suspendi porque a licitação agora vai constar que tem que ter uma indústria de cimento lá, porque aquele calcário especificamente é um calcário para produção de cimento. Há pouco nós fizemos uma de calcário em Coribe e o compromisso, portanto, é que aquele calcário que é especificamente para remineralização vai ser feito a unidade lá para produzir remineralização para o uso do solo na agricultura daquela área. Assinamos essa semana agora um contrato onde a gente encaminhou essa mina e nós vamos ter a certeza de que vamos ter uma unidade de produção de material para remineralização do solo. Então essa é a nossa intenção, ou seja, a nossa ideia é exatamente poder com esta riqueza mineral você produzir uma mina que já gera por si só riqueza, impostos, empregos, renda, mas que nós possamos também ter a implementação da produção industrial. E em Irecê, vou dar um outro exemplo, a empresa Galvani, Fosnor, irá montar uma unidade onde vão produzir naquela região fosfato para a produção de fertilizantes. Já a partir de 2026 acreditamos que a Bahia se tornará independente da importação de fertilizantes. Todos sabem que a grande produção que nós temos no Oeste ela é dependente da importação de fertilizantes. Então a Bahia se tornará independente com esta unidade que gerará 900 empregos diretos na cidade de Irecê. Então essa é a nossa intenção, ou seja, ao invés de a gente estar tendo uma produção de commodities para ser enviado para fora, nós estamos buscando manter e construir a tração. É claro que nem tudo será possível, nem tudo, e nós não podemos não perceber cada situação, cada produto e poder tratar ele de forma individualizada, mas buscando esta lógica do desenvolvimento. Esse cenário de a Bahia autossuficiente, por exemplo, em fertilizantes e em outras áreas também de exploração mineral, você vislumbra para daqui a quanto tempo, Carvalhal? Sobre a questão do fertilizante, eu acabei de lhe pontuar. Em 2026 a Bahia já se tornará independente a partir dessa produção lá em Irecê. Claro, você pode ter atrasos, isso é a nossa expectativa, né? Pode ter algum atraso na implementação da fábrica, mas eu acredito sim, pelo que nós estamos trabalhando, pelo que nós estamos avançando, pelo que nós estamos construindo, eu acredito que em 2026 nós já teremos esta grande notícia para o povo da Bahia. Agora, sobre os outros produtos, é isso que eu quero que vocês entendam. A mineração não é uma coisa rápida, né? Vocês estão me devendo a resposta sobre o logístico. Não é uma coisa rápida, né? Você não consegue, ao momento que você encontra uma possível jazida, até você, de fato, chegar ao estudo, vocês têm que fazer várias perfurações. Perfurações são caras, acabei de lhe pontuar aqui os valores, né? Só numa área, o estudo aerogeofísico, é 7 milhões de reais. Os estudos de sondagem são 22 milhões, mais um outro valor que a gente manda, paga para o laboratório. Normalmente, a gente encaminha isso para Minas. Eu, inclusive, estou trabalhando para a gente ter um laboratório aqui. Agora, Ernesto, esse problema da logística é um grave problema nacional, né? Isso não é um problema apenas da Bahia, né? Ou seja, ao longo dos anos, o Brasil precisa repensar a sua implementação de logística. Isso é um fato. A Bahia, por exemplo, a FSA, vem sendo sucateada, vem sendo paralisada. Existem vários motivos para a gente estar enxergando esse tipo de situação. O que nos causa esperança é, em primeiro lugar, a Fiol, né? Que, sem dúvida, já está em curso, sendo construído pela Bamin, como responsabilidade da Bamin. A Bamin... Ferrovia Integração Oeste-Leste. A Bamin, que é uma empresa que vem já produzindo, trabalhando com a mina, produzindo ferro, e que esse ferro será escoado pela Fiol e levado para o Porto Sul. O irônico é que a gente extrai o minério de ferro aqui, manda para a China com o minério bruto, e depois festeja quando chegam os trilhos produzidos para a China para botar na ferrovia daqui. Isso é fato. É por isso que eu estou lhe dizendo. A nossa, a intenção do governador Jerônimo, a política que o governador Jerônimo quer para a mineração, visa exatamente você garantir a atração de... Mas é aquilo que eu lhe falei, o ferro, como a gente tem muito ferro, né? O ferro, por exemplo, vai vir pelo mineroduto. Esse mineroduto, ele vem, você vai ter uma unidade lá para empelotar, é assim que chama, né? Ou seja, o minério, ele vem e vai ser empelotado, e aí você vai exportar, na verdade, esse minério de ferro. Então, a exportação do minério não é ruim. Empelotar traduzo em português, claro, para nós e nossos ouvintes. É isso, é porque vai ser dado uma forma de pelota, de bola, né? Por isso que aí, na verdade, o ferro é exportado desse jeito, né? Então, ele vem como minério mesmo, e aí tanto que ele vem nesse mineroduto sendo empurrado por água, né? Aí ele vem, até a vitória da conquista, ele é bombeado. Quando chega a vitória da conquista, no projeto, ele já desce por gravitação para a ilhação. E aí lá, você vai ter uma unidade que vai empelotar, e aí vai ser enviado para fora. Estão sendo feitos os estudos de impacto ambiental, estão sendo feitos todos os projetos para garantir que não haja nesse processo nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Mas, então, Ernesto, nós precisamos, sim, investir em portos, né? Nós precisamos investir em infraestrutura de estradas. Acabei de lhe dizer, se a gente começar uma produção hoje nessa região noroeste do estado, nós vamos ter uma grande dificuldade, por exemplo, de trazer isso para o porto de Salvador ou para o porto, ou qualquer outro porto que você tenha na Bahia, né? O de Ilhéus, por exemplo, ou o porto sul que está sendo construído pela BAMIN. É importante que seja discutido com o governo federal investimentos para avançar e para melhorar a nossa malha ferroviária. O que houve com a Bahia, Cabalhau, para a gente ter esse apagão de infraestrutura? Porque, por exemplo, um porto não se constrói da noite do dia. Suape, Pernambuco, Pecém, no Ceará, são portos que já tem mais de 30 anos. Nesses 30 anos, a Bahia não conseguiu sequer manter o seu canal de aproximação do porto de Salvador. O que dirá? Porto Sul está saindo agora ainda, um projeto que já vem de muito tempo. Rodovias é a mesma coisa. As nossas rodovias federais duplicadas ao norte e ao sul da Bahia. Ferrovia é a mesma coisa. Décadas atrás, Pernambuco conseguiu fazer 200 quilômetros de ferrovia nova, de Salgueiro para adiante, e nós não conseguimos sequer recuperar a ferrovia de Juazeiro para cá. E é exatamente esse trecho da FCA que está sendo sucateado. 620 quilômetros de ferrovia que a gente está em via de perder. O que houve com a Bahia que cochilou enquanto Pernambuco, Ceará, o Pará e tantos outros estados avançaram tanto na infraestrutura que não dá para ter mineração sem infraestrutura, sem logística? Primeiro, eu acho que o governo da Bahia, desde o governador Jacques Wagner, vem avançando muito na melhoria das estradas, naquilo que lhe concerne. Ou seja, as estradas estaduais, os investimentos são de grande monta. Isso é um fato, não só do ponto de vista dos dados numéricos, mas que todos nós identificamos passeando pela Bahia. Ou seja, muitas estradas que, inclusive, abriram outras potencialidades econômicas, como turismo, mas também como escoamento da produção efetivamente. A infraestrutura de logística da produção mineral, como a produção de um modo geral, ela vai também muito além só do transporte, que de fato nós precisamos avançar. Energia, por exemplo, nós temos que levar energia. E você sabe que a concessionária... É entrar na água. Por exemplo, a concessionária de energia elétrica da Bahia é uma tragédia. Quem não sabe o que a Coelba atrapalha e dificulta o desenvolvimento. Respondendo sobre a ferrovia, a FSA, todos sabem, é propriedade da Vale do Rio Doce, que muitas vezes não tem interesse, por exemplo, no desenvolvimento da produção de minério de ferro, porque esse commodity pode diminuir o valor dependendo do tamanho da produção que você tem aqui na Bahia. Então, é claro que nós estamos fazendo aqui uma ilação, meu querido jornalista, mas na condição de jornalista eu também posso e tenho o direito de pensar desse jeito. Ou seja, é preciso que haja sim. E aí o problema, em primeiro lugar, é o erro histórico e estratégico de você privatizar áreas que são fundamentais para a economia. Ou seja, aquele momento que o Brasil viveu e que o canto da sereia atraiu a intenção até de boa gente, privatiza o movimento privatista que surgiu. O resultado está aí, porque a FSA está sendo sucateada a partir do momento que ela foi privatizada. E é necessário que haja grandes investimentos para que a gente possa trazer, porque para nós, imagine, você tem ali o Lago de Sobradinho, nós poderíamos ter hidrovia em funcionamento naquela região, nos permitindo por tantos coisas, até porque ferro é uma coisa. Uma tonelada de ferro, eu não olhei hoje, mas uma tonelada de ferro deve estar o comodo sendo vendido a tonelada a 170 dólares. Uma tonelada de alumínio é 15 mil dólares, 17 mil dólares. De cobre, também eles falaram, então não necessariamente a quantidade que você vai levar vai trazer. Entende? Ou seja, necessariamente você não precisa de grandes volumes em função do tipo de mineral que nós estamos abordando. Mas o fato é que, independente do tamanho, você vai precisar de ferrovia, você vai precisar de hidrovia, você vai precisar levar energia, você vai precisar levar água. A Bahia está construindo, em primeiro lugar, conhecimento e gerando informação. O CBPM investiu em pesquisa, junto com a Dom Cabral, sobre a questão da ferrovia, da logística. A SEI, que tem à frente a Cássio, vem sendo a SEI, que é a superintendência de estudos econômicos, vem produzindo muita informação. A Cássio Ferreira vem tomando a frente desse processo. Pegou, inclusive, a pesquisa que a CBPM fez e agora vem ampliando. Mas é necessário, sim, Ernesto, que os governos, tanto o governo do Estado da Bahia como o governo federal, se unam no sentido de reverter determinados processos privatistas, que, de fato, vem trazendo prejuízo para o desenvolvimento econômico da Bahia. E isso não é fácil de resolver, isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Mas esse processo de investimento na logística precisa ser feito com a responsabilidade e com o momento que a gente vem tendo. E a determinação do governador naquilo que concerne ao Estado é de fazer. Deixa eu te fazer uma última pergunta. A Paulinha já está olhando feio para a gente aqui, está me estourando o tempo. Mas, e nessa parceria com a China, qual é o risco que a gente teria de criar uma relação com a China que fosse mais interessante para a China do que para a Bahia? E eu te pergunto isso porque a gente sabe, a China é um gigante, não é? Segunda economia mundial, tem tentáculos aí espalhados pelo planeta inteiro. Ou seja, e um gigante que está crescendo cada vez mais. Então, qual tem sido a precaução da Bahia para não sermos subservientes diante dos chineses? Bom, primeiro que nós não queremos ser subservientes perante povo nenhum, né? Nem chinês, nem americano, nem estadunidense, nem europeu. Ou seja, a China e a preocupação nossa, eu acabei de lhe pontuar. Por exemplo, o Atlantic Nickel é propriedade de um fundo inglês, está certo? Acabei de lhe pontuar. A CBPM foi pesquisou, hoje um fundo inglês possui o direito de explanação da área, tem uma mina lá, está certo? Está sendo negociado por um bilhão de dólares, a CBPM, o Estado da Bahia não ganharia nada sem... Por conta desse tipo de negócio. Então, em primeiro lugar, a CBPM está pensando e mudando a sua forma de negócio. Então, primeiro, nós somos hoje uma empresa de fomento. Então, o governador Jerônimo Rodrigues quer que a CBPM auxilie a SDE, que tem uma frente do secretário Ângelo, como uma empresa para ajudar a fomentação da mineração no Estado da Bahia. Mesmo não sendo uma área da CBPM, qualquer empresa, qualquer atividade minerária que nos procurar, nós estamos de portas abertas para auxiliar do ponto de vista do desenvolvimento minerário. Segundo, nós vamos ser uma empresa de mineração. Então, nós vamos ser agora sócios desses empreendimentos. Nós não vamos ser apenas recebedores de royalties, que é o que a CBPM é até hoje. A gente recebe os royalties das áreas que nós temos direito minerário, que nós transferimos para a iniciativa privada. O objetivo agora é construir um modelo de negócio em que a CBPM passe a ser sócia dessas atividades, não transferindo para o Estado o que é natural da iniciativa privada, mas sim garantindo ao Estado, que é o povo, que é dinheiro público, que, portanto, se reverte em desenvolvimento para o próprio povo, aquilo que lhe concerne. Então, nós vamos ter a preocupação exatamente de que nós não vamos entregar nem para chinês, nem para estado unidense, nem para europeu, o patrimônio do povo. Nós vamos construir com eles esse desenvolvimento. O presidente chinês produziu um texto, traduzindo livremente, é ganha-ganha, que seria, na verdade, ou seja, para a China, o bom negócio para ele é aquilo em que o povo parceiro ganha e os povos chinês também ganham. Até por conta da lógica de atuação do Estado chinês, a forma como eles querem atuar não é uma forma agressiva, aquele capitalismo agressivo de explorar e ir embora e deixar os buracos. Então, eles querem, inclusive, mostrar para o mundo, e fazendo da Bahia, e fazendo das parcerias com o Brasil, uma grande possibilidade de exemplo para o mundo, em que o povo local vai ganhar e o povo chinês também vai ganhar, na relação em que, no caso da B&D, ela está aqui não como uma montadora, não como um local para utilizar mão de obra barata, mas sim para transferir tecnologia. Então, por exemplo, nós estamos cada vez mais discutindo com o governo chinês, através da diplomacia, inclusive, no sentido de que tecnologia chinesa, que são muito avançados, não é à toa que eles são o gigante que são, imagine um país com um bilhão e 300 milhões de habitantes, que tem uma história de sofrimento, tem uma história de exploração estrangeira, que tem uma exploração... Nós estamos falando de um país que a maioria, quase 90% daquela população até o século XX, era de miseráveis, que viviam na miséria, que eram dominados, explorados pelos povos que estavam no entorno. Então, eles se tornaram um país gigante, não apenas do ponto de vista populacional, mas também da riqueza que produzem, da tecnologia que produzem. Então, nós podemos construir uma parceria com eles, no sentido exatamente também de transferir para nós essa tecnologia, permitindo então que a gente produza as nossas riquezas, respeitando o meio ambiente, respeitando as políticas de ODS, e apontando para que a riqueza fique aqui. Maravilha. Henrique Carvalhal, presidente da CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Próxima vez, vamos ver se ele vai chegar falando mandarim aqui, né? Não duvido nada. Mas a gente está fazendo negócio com o francês, a gente faz negócio com o inglês, a gente está fazendo negócio... É, é poligota. Isso que eu quero dizer, lá a gente está falando um bocado de língua. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Henrique Carvalhal, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima então. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado a todos aqui que estão nos ouvindo. E nós estamos lá, isso é fato, eu queria aproveitar a oportunidade, se você, inclusive é um garimpeiro, né? Nós não estudamos para fomentar a mineração, tá? Nós não estamos preocupados, portanto, em qual é a atividade minerária que você quer. Estamos lá para ajudar, para fomentar, para orientar, tá certo? Assim como estamos abertos aos negócios, né? A CBPM está lá aberta para poder fazer com que o povo da Bahia possa retirar do solo essa riqueza e transformar ela em mais riqueza para gerar emprego, gerar renda, que é isso que o nosso povo quer. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Agora, 8h02.